Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, mas muito legal. Vim mostrar pra vocês qual é a minha rotina da manhã, o que eu faço de manhã desde a hora que eu acordo até a hora que eu saio pra trabalhar. Acho que vocês vão gostar bastante do vídeo, eu gravei ele em formato de filminho, gravei com muito carinho e espero de coração que vocês gostem, tá bom? Então, vem acompanhar comigo a minha rotina. Durante a semana eu coloco meu despertador pra tocar às 6h15 da manhã e às 6h30. Geralmente eu levanto às 6h15, mas quando eu tô com um pouquinho de preguiça, eu fico 15 minutinhos a mais na cama e levanto às 6h30 da manhã. Depois de me espreguiçar bastante, eu levanto, vou no banheiro e já volto pra arrumar a cama. Ajeito o lençol, a coberta e coloco os travesseiros por cima só pra não deixar a cama bagunçada. Agora eu escolho uma roupa pra usar pra trabalhar e depois disso eu vou pro banho. Agora eu fui lavar o meu rosto com a minha esponjinha elétrica. Essa parte eu gosto de fazer no banho, gosto de lavar meu rosto com a esponjinha na hora do banho, mas ela não tava do lado do box, então eu tive que lavar o rosto separado, fora do banho mesmo. Eu adoro essa esponjinha, ela limpa muito bem o rosto. Gosto muito de lavar o rosto com ela. Depois de ter tomado banho, lavado o rosto, eu arrumo meu cabelo. Tem dias que eu deixo ele solto, tem dias que eu prendo, faço um rabo de cavalo ou coque, mas hoje eu quis deixar solto, então eu passei o secador pra deixar meu cabelo bem lisinho. E depois disso, então eu faço uma make bem base, eu passo só uma base, ajeito a minha sobrancelha e rímel. Só isso que eu passo durante a semana no dia a dia. Depois de ter me arumado, é hora de preparar o café. Eu coloco uma água pra esquentar, enquanto eu arrumo as coisas do café na mesa. Nessa parte aqui, eu não sei dizer qual é a quantia de café que eu uso, porque eu sempre despejo assim, direto do vidro. Tanto que tem dias que o café fica forte, tem dias que fica muito fraco, porque eu nunca meço na hora de colocar na xícara. Mas enfim, coloquei café, açúcar e a água quentinha, então. Adoro esse cafezinho preto de manhã. E pra comer, um pãozinho com mumu inata. Não é todo dia que eu como a mesma coisa, mas geralmente é um pãozinho com ximia inata ou mumu inata. Depois de comer, eu guardo as coisas da mesa. E escovo os dentes. Coloco as borachinhas do aparelho. Confesso que tem dias que eu esqueço de colocar na parte da manhã, e aí eu uso na parte da tarde. Mas o certo é usar o dia todo, né? E é isso, essa é a minha rotina da manhã, desde a hora que eu acordo até a hora que eu saio pra trabalhar. E aí, gente? Gostaram de acompanhar a minha rotina da manhã? É exatamente isso que eu faço todos os dias antes de sair pra trabalhar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina. Se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês a minha rotina do final de semana, que é um pouquinho diferente, né? Então, comentem aqui embaixo, deixem muito like, que eu trago pra vocês a rotina da manhã do meu final de semana, tá bom? Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês também. Se inscreve aqui embaixo no meu canal se tu ainda não for inscrito, tá bom? E não esquece de ativar o sininho das notificações também. Assim o YouTube consegue te enviar todas as notificações toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até o final. Me acompanha lá no Instagram também, arobatatipereira da Silva Underline. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!